Concentre-se na região entre os seus olhos, na sua testa. Com os olhos fechados, dirija seus olhos interiores para o centro da sua testa. Permaneça focado no ponto entre as suas sobrancelhas. É onde se localiza a sua terceira visão. Vamos abrir a sua terceira visão, o seu terceiro olho. Que é o ponto de contato entre o seu corpo e a sua consciência. Inspire e expire rapidamente. Mais rápido. Cada vez mais rápido. Oxigene o seu cérebro. Você tem uma sensação de que o seu cérebro está crescendo. Se expandindo. Sua mente está crescendo. Se abrindo. Você nota que os seus sentidos estão se ampliando. Você ouve os sons potencializados. Você sente a temperatura, a flor da pele. Você pode ver dentro da sua mente. Sua mente é pura energia. É pura luz. Agora, você é só um contorno de luz. Muito brilhante. Você sente muito leve. Você sente muito leve. Como se seu corpo estivesse anestesiado em um profundo relaxamento. Seu corpo inteiro está em paz. Seu corpo inteiro está em paz. Você sente sua alma se desprendendo do seu corpo. O que você粉的時候 é muito frio? Seu corpo inteiro é muito triste. Sua mente tem muito triste. Você esta war uma parte muitoですか? Não tenha medo de se desprender. Lembre-se de que esse desprendimento ocorre todas as noites, enquanto você dorme, porém de forma inconsciente, mas agora, você vai se afastar temporariamente do seu corpo de forma consciente. Então, visualize o cordão que liga sua alma ao seu corpo. É um lindo cordão prateado brilhante, que acompanha sua alma, onde ela for, no tempo e no espaço, e que trará você de volta ao seu corpo, quando você quiser. Você se sente leve, cada vez mais suave. Você pode se movimentar pelo quarto com seu corpo sutil. Sua mente está relaxada, pronta para uma viagem ao mundo dos sonhos lúcidos. Há uma realidade paralela, há uma outra dimensão de frequência vibracional. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.